Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, o CZ, CEO e fundador da Binance Decidiu abrir a boca e falar a respeito da treta da moeda estatal com as criptomoedas Então vamos ver exatamente o que aconteceu, bora lá Operacional! Come on now! Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real Ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Camane Nunca foi tão fácil, link abaixo Bem, então antes de tudo, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance E você usando ele pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E ainda você fazendo o seu KYC, ou seja, verificação de documentos Até o dia 1º de dezembro, eles vão te dar 5 dólares O que dá aí mais ou menos 25 reais, né? Só pra você fazer o seu cadastro e usar a plataforma, tá? Então fora os 100 dólares de bônus em taxa Então assim, a Binance tá com um monte de promoção Tirou a taxa de várias operações aí Então hoje você consegue comprar Bitcoin, negociar Bitcoin no par real Sem pagar taxa nenhuma A coisa lá realmente tá muito boa Eles estão aproveitando essa baixa aí pra tentar derrubar a concorrência mesmo Então bora aproveitar Bora lá então também pro vídeo Bem pessoal, então estava lá o CZ Na conferência Web Summit que aconteceu Isso foi no dia 2 ainda, né? E daí foi questionado a respeito das CBDCs Que são as moedas estatais Ou CZ, haveria aí um risco para as criptomoedas? Porque até então Uma CBDC, ela não é uma criptomoeda Pra ser criptomoeda, precisa de duas coisas Precisa ser um ativo criptográfico, o que ela é E precisa ser descentralizado E a partir do momento que é o Estado que emite Que define, que regulamenta, que controla Não é descentralizado, é centralizado É o extremo oposto, então não é criptomoeda Mas em muitas vezes você verá o termo CBDC Sendo chamado de criptomoeda estatal Enfim, e daí muitos acabam levantando o ponto De que as CBDCs podem substituir as criptomoedas Então vamos ser bem sinceros aqui, olha Por que a galera entra aí nas criptos? Por dois motivos Primeiro, é pra ganhar dinheiro Não vamos, ah não, é por conta dos ideais Vamos ser sinceros, né? Seja por uma pessoa que não entende porcaria nenhuma E quer um enriquecimento rápido Achando que vai haver isso, né? E eu já te adianto que pode acontecer Mas é bem improvável que uma pessoa inexperiente Entre e aposta aleatoriamente e ganhe dinheiro Mas, né? Então assim, a galera tá entrando aí pra ganhar dinheiro Em segundo momento, você vê um outro ponto Que são os fundamentos Decentralização E a CBDC, convenhamos Por que você ganha dinheiro com criptomoeda? Porque ela tem grande oscilação Ela muda de preço muito rápido Em curto espaço de tempo E isso é o que caracteriza as oportunidades no mercado E a CBDC Ou a moeda estatal Ela foi feita pra não mudar de preço Se ela muda, é uma coisa ínfima E ainda quando muda 1% Já é notícia de jornal 1, 2% Sendo que As criptomoedas 1, 2% é só o café da manhã Só o comecinho do dia 20% no dia ainda tá normal Para as moedas mais comuns Como, por exemplo, o Bitcoin O Ethereum Avalanche, enfim E para as altas lá pra baixo Da fila Aí 700% de valorização É brincadeira Pode acontecer Então Se não tem a característica Da alta volatilidade Que propicia O ganho de capital Em relação a fundamentos É centralizado O extremo oposto O cara Ele quer um negócio descentralizado Para justamente ter o distanciamento Do Estado A partir do momento Que ele vai no negócio Que é do Estado Que cargas d'água Então se não atende Nem a um benefício Nem a outro Porque Alguém acharia Que a CBDC É um concorrente Então O Chapengzau Sizi Foi lá e falou assim Gente Para com essa história De achar Que a moeda Que as criptomoedas São concorrentes Da CBDC Gente CBDC não vai atrapalhar Em absolutamente Nada O avanço Das criptomoedas Então se você também Pensa assim Ah não Mas o pessoal vai preferir Usar CBDC Em relação a criptomoeda São produtos totalmente diferentes Não faz sentido O perfil do investidor Tradicional Que não mexe Com criptomoeda Ele não vai mexer Com criptomoeda E pronto Acabou Ele vai ficar na CBDC mesmo O cara que tem O perfil mais arrojado Ele vai usar a CBDC No dia a dia dele Porque aquilo lá Foi praticamente Substituído pela moeda Estatal Então por consequência Ele já ia usar mesmo Mas se ele já está Tendicioso A entrar nas criptomoedas E ver as suas oportunidades Ou até mesmo Porque ele é um libertário Que tem aí Fundamentos Que tem a ver Com as criptomoedas Ele vai usar do meu jeito Então não tem Nenhum tipo De vantagem Da CBDC Em relação A moeda A moeda A criptomoeda Sem contar Que aí Que a porca Torce o rabo Como diz minha mãe Por quê? Por que Cargar as d'água? Porque a gente Quando trabalha com criptomoedas Existem algumas Que não só Elas tem uma quantidade Limitada De existência Como é o caso Do Bitcoin Por exemplo É uma quantidade limitada Não tem como existir Isso aí é garantido Por código Enquanto isso O real Ele é fabricado Mais e mais E mais E mais E mais O dólar Também Então assim O que vale mais? Uma coisa que tem Uma quantidade finita Ou uma coisa que pode Infinitamente existir E você encontra Em abundância E cada vez mais Abundância Isso daí é óbvio Você pode considerar A lei de oferta Demanda Ou procura Enfim Tanto faz E no fim das contas Quando você Observa o nicho Das criptomoedas Além de ter moeda Com uma quantidade Definida Ainda tem aquelas De padrão Deflacionário Propiciado Através de uma Queima periódica Então se você tem Um milhão de unidades De uma moeda Ela periodicamente Vai realizando queimas Pode ser uma queima Progressiva Ao mesmo tempo Que acontece A emissão Da moeda Então quando tem gente Mineirando E novos ativos São criados Periodicamente Acontece em queimas Ao mesmo tempo Que existem moedas Que tem queima contínua O que com o passar Do século Não é algo viável Mas é algo que Ok Vai fazer É Vai fazer Reduzir a quantidade Da moeda O que já é Deflacionário Por si só E existe A queima periódica Que irá acontecer Em um determinado Período Período de tempo Por exemplo A própria BNB A Binance Chain É uma moeda Que existe Uma queima periódica Porém Não é uma queima Que vai existir Para sempre A própria Binance Já estabeleceu Isso em seu White paper Tudo bem Que a BNB Ela tem características Centralizadas Embora seja Decentralizada Ao mesmo tempo Eu sei que tem Os bitcoiners Maximalistas Que falam Não só o bitcoin É verdadeiramente Decentralizado O resto é Perfumaria Mas ao mesmo tempo Embora haja um certo Controle da Binance Aí Ainda assim Ela tem Uma certa quantidade De descentralização Uma certa proporção Ah, mas ou é centralizado Ou é descentralizado Não necessariamente Pode ter uma parte centralizada E uma parte descentralizada Pode acontecer isso Grande parte dos ativos Por exemplo Pode estar na mão De uma pessoa só A outra parte Pode estar Muito bem Destruída Destruída Entre várias pessoas Então isso daí É relativo Agora BNB Vai haver uma queima Até um determinado período Ou seja Vai ser forçada Uma deflação E agora Quando a gente começa A conversar A respeito das redes Das quais Essas moedas São tokens Né A Binance Smart Chain A Avalanche Né No caso O token AVAX Né Que é A moeda oficial Da rede Avalanche Você tem Da Binance Smart Chain Que eu citei Tem o BNB Aí já é uma outra história Né Então assim Tem muito mais funcionalidade Então uma Não concorre Com a outra Beleza? Manda o like aí Antes de ir embora Valeu e até mais